Estou aprendendo a dar aula para o meu mercado, é uma ótima oportunidade de estar aprendendo inglês porque eles falam muito, eles entendem muito fácil, então além de ser uma grande oportunidade de dar aula para a criançada, é uma grande oportunidade para mim também de estar aprendendo inglês. O que é isso? O que é isso? Ok, como você está? Muito bem. Você está aprendendo? Sim. Você está fazendo bem? Sim. Ok. 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 Ok.